Olha, uma das coisas que eu vejo muito no mercado é o fundador de uma empresa, que ele começa essa empresa do zero e essa empresa hoje já tem um tamanho considerável. Ela tem 500, 300, 1.000, 2.000 funcionários e ele mantém com o mesmo modelo de gestão que ele tinha. Ele ainda continua o dono da padaria, que ele vai lá e compra a farinha, ele vai lá e fiscaliza o pão no forno, ele vai lá e recebe o pagamento no caixa. O que eu tenho para dizer é assim, adeque a sua gestão ao modelo da sua companhia, ao tamanho que ela vai adquirindo e com a evolução que o mercado vai tendo. Na medida que a sua companhia vai crescendo, você vai ter que ir se estruturando e para poder pensar em novos crescimentos. Então o conselho que eu posso dar, dedique sempre parte do seu tempo, parte do seu HD, da sua estratégia pensando no próximo passo. O que eu vou fazer em termos de produto, serviço e aonde eu quero chegar e como eu quero chegar.